Esperança não traz confusão. Olá meu amigo e minha amiga, em Romanos 5 e versículo 5 diz assim, A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Há uma confusão generalizada em todas as áreas. Há pessoas sem saber o que fazer, que caminho seguir, que decisão tomar. Às vezes parece que ninguém mais se entende. Essa é uma estratégia do inimigo para gerar confusão. Coisas que parecem, mas não são. Mentira que assume como verdade, verdade que se tornou subjetiva, e cada um passa a ter sua visão do que pode ser correto. Tenha cuidado. A esperança não traz confusão. Ela esclarece em quem e aonde está fixado teus projetos de vida. Reforça a certeza da fé e prepara o teu coração para o derramar do amor de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim, Sabe, porém, isto que nos últimos dias virão tempos difíceis? O apóstolo Paulo fala de nossos dias como tempos difíceis. Dias em que há uma confusão na fé, muitos apontando caminhos novos, novas visões e até mesmo trazendo um evangelho diferente, que acaba distorcendo a esperança e tirando de Jesus Cristo a centralidade. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim, Em Deus não há confusão. Engano, sempre que tiver dúvida, se aproxime cada vez mais da sua palavra e lembre da simplicidade do evangelho de Cristo, que deseja que sua mente não entre nessa confusão, mas tenha certeza da tua salvação. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz assim, Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Meu amigo e minha amiga, você é como esta árvore plantada junto ao ribeiro. Não se preocupe com a confusão destes dias. O cuidado de Deus está sobre a sua vida e seu amor derramado sobre o seu coração. Muito obrigado por você resistir e que Deus me abençoe.